Olá meus amigos do YouTube e também a todos que assistem meus vídeos a você ao nosso canal do YouTube pessoal vou dar uma dica para vocês tá caso vocês pegam uma máquina aí eu não tenho certeza se realmente é confiável não a primeira coisa que vocês tem que fazer tomar cuidado para essa tensão muito pessoal para não vocês quebrar a cabeça e que a gente precisa utilizar é o Cristal Disco Infor tá porque pessoal porque para ajudar aí vocês vão quebrar sua cabeça tá vamos fazer a instalação aqui 48 mega quase 5 quase 49 meia tá se não digitar aqui tô com hd de 500 giga então lembrando como é que usa aqui vocês vão clicar nesse daqui ó ó disco Infor 64 tá vocês dão um clique porque meu sistema é 64 bits se o seu sistema por 32 bits você usa o disco Infor a 32 então vou usar o a 64 vou dar um clique ele não vai tá abrir vou clicar aqui ó eu vou usar esse aqui ó disco Infor 64 ou disco Infor 32 pode 32 bits meu é no 64 vou dar um clique vamos ver como ver as condições do meu hd se ele tá olha pessoal e o meu hd ele não tá sem por cento tá ele tá em alerta isso quer dizer que eu posso perder meus programas perder meus arquivos então tem que tomar muito cuidado pode ver aqui ó tem setores aqui que estão não estão sem por cento c6 c5 05 tá vendo são sistemas que que estão estão com defeito pessoal tá e por exemplo pessoal vamos lá eu vou estar ensinando para vocês aqui ó tá vendo esse aqui ó Helicardt é Helicardt Sector Conte o que quer dizer isso daí pessoal pode ver que setor ele tá não tá 100 por cento bom tá isso nos mostra o que eu vou explicar para vocês que significa isso o código 05 da Helicardt Sector Conte é que já existem bedblocks físicos no seu hd que foram marcados para não serem mais utilizados apesar da existência de bedblocks físicos não significa necessariamente que seu hd vai pifar da noite para o dia não é nem um pouco recomendado continuar utilizando pois ele está com defeito beleza pessoal primeiro estudo que a gente tá estudando é vocês tomar cuidado com um hd que vocês estão utilizando seja ele que for tá bom vamos lá vamos para o segundo passo tá o código 05 que eu tô mostrando para vocês tá bom e agora pessoal prestem bem atenção tá esse aqui ó c5 aqui ó sabe significa esse c5 corrente pede sector conte esse código c5 aqui ó quer dizer o seguinte que indica a a existência de setores cuja escrita ou leitura de dados falhou e é necessário uma análise para detectar se a falha pode ser corrigida ou se um defeito físico tá bom então tomem cuidado tá pessoal tome muito cuidado a gente tá estudando o Cristal Disco Infor a identificar defeitos no seu hd tá bom o último estudo que eu quero aprimorar para vocês é prestar muita atenção nesse código aqui c6 e quer dizer um corretar pelo sector conte que que significa pessoal significa que o código c6 que existem medblocks no seu hd setores defeituosos causados por danos físicos tá bom ou seja praticamente esse hd ele deve ter sofrido uma queda quando o sistema tava ligado ou até mesmo a queda de energia ou outro tipo de defeito físico do próprio hd tá então assim não tem como eu falar para você qual defeito isso quer dizer que não defeito correto de falar o hd é quebrou caiu não o que eu quero dizer que são defeitos são defeitos que podem ter causado isso então vamos lá o código c6 que existem no seu hd blocos no seu hd setores defeituosos causados por danos físicos então tome muito cuidado tá bom bom pessoal é aqui nós temos aqui o estado de saúde que está em alerta de 28 graus tá e temos aqui também estado crítico 30 também né então pessoal toma muito cuidado tá bom procura estudar um pouco a única coisa que eu quero dizer para vocês que esse cristal disco uniforme é uma ferramenta bastante utilizada tá para monitorar o disco rígido e para mostrar os estatutos de integridade e integridade do seu hd pessoal se seu hd não estiver saudável você poderá receber um alerta de corrente pênis sector com beleza pessoal inscreva no canal compartilha meu nome é Alexandre o grande e até a próxima